A Dexcom é uma empresa especializada na distribuição de e na industrialização de produtos de informática. Uma empresa inovadora que tem como princípios a qualidade no atendimento e agilidade na entrega dos produtos, proporcionando também aos clientes a facilidade e comodidade em comprar pela internet. Tem a missão de disponibilizar para o mercado de tecnologia as melhores marcas, produtos e serviços, que possibilitem a criação de vínculos fortes e duradouros com seus clientes. Sua visão é ser reconhecida pelos clientes e pela sociedade como a melhor e mais completa distribuidora, prestadora de serviços e pela sua conduta ética e socialmente responsável. Em 2006, inicia sua atuação no mercado de distribuição de informática no Estado de São Paulo. No mesmo ano, entra com o projeto de PPB, Processo Produtivo Básico, que é aprovado no final de 2007. Nos anos seguintes, torna-se distribuidora oficial de importantes marcas, implanta o e-commerce e lança o cartão Fidelidade Dex PC. Já em 2008, expande suas atividades para outros estados brasileiros. A partir daí, o ritmo de crescimento e investimentos em novos projetos só aumentaram. Hoje, a empresa está presente em três estados brasileiros, com uma ampla infraestrutura e um elaborado sistema de logística, que permite às mercadorias chegarem ao seu destino com rapidez e segurança. Atua em todo o território nacional e busca estabelecer um novo conceito para estes mercados. A Dexcom mantém uma equipe de mais de 100 colaboradores, distribuídos nas regiões sul e sudeste do Brasil. O atendimento comercial e a logística Dexcom estão instalados em São Paulo e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, a empresa mantém um centro logístico que agiliza suas operações. Em São Paulo, a unidade fica em um centro logístico no bairro do Jaguaré, em uma área de 3 mil metros quadrados que dispõe de quatro docas para carga e descarga de mercadorias. Amplo estacionamento e que, por estar em uma localização estratégica, segura e de fácil acesso, permite a implantação de políticas de frete grátis para diversas localidades, além de entregas expressas e retiradas locais. Nesta unidade, existe ainda uma área especialmente projetada para desenvolvimento das atividades comerciais. Em Porto Alegre, a Dexcom possui uma área de mil metros quadrados para o desenvolvimento das atividades comerciais e toda a logística de distribuição dos produtos. O objetivo da filial Porto Alegre é agilizar o atendimento aos parceiros e revendas da região, com estoque e equipe comercial sediados localmente. A ampla variedade de produtos e segmentos permitem a Dexcom se consolidar como uma distribuidora one-stop-shop, ou seja, as revendas encontram tudo o que necessitam em um só distribuidor. Além do atendimento realizado pela equipe comercial, através do telefone ou e-mail, os clientes de Dexcom podem comprar com agilidade e comodidade através do portal dexcom.com.br. Todos os produtos disponíveis no portal são testados e aprovados pela equipe Dexcom. Já se encontram no Brasil e possuem certificados de garantia em todo o território nacional, confirmando a política da empresa em distribuir produtos de alta qualidade. As revendas que compram via web se beneficiam de descontos exclusivos para o e-commerce e visualizam os estoques e preços dos centros de distribuição de São Paulo e de Porto Alegre, possibilitando avaliarem qual a melhor opção de compra. Para agilidade nos processos de garantia dos produtos, o RMA é feito online, através do portal. O cliente tem suporte de toda a equipe técnica, atendimento especializado e pode rastrear seu produto em tempo real, em todas as fases de RMA com facilidade. A credibilidade conquistada junto aos revendedores e clientes tem consolidado também a marca Dex PC, uma linha de desktops de fabricação própria com excelente tecnologia, qualidade e custo-benefício do mercado, com processo ISO 9000 a ser certificado até o final de 2009. O Dex PC oferece diferenciais estratégicos, tanto de personalização de gabinetes e embalagens, como de customização da solução. A atuação da Dexcom como indústria permite oferecer modelos de PCs pré-configurados ou fabricados sob demanda, conforme a necessidade do cliente, acompanhar as inovações tecnológicas do mercado e possuir políticas claras no atendimento ao varejo, a magazines e ao canal de informática. A Dexcom busca estar sempre à frente do mercado através da qualidade no atendimento pré- e pós-venda. Logística rápida, segura e de abrangência nacional. A empresa se orgulha em ser uma das maiores distribuidoras de artigos e componentes de informática do Brasil, com mais de 500 produtos disponíveis das maiores e mais conhecidas marcas e fabricantes. Através da negociação dos melhores preços junto aos seus fornecedores, a Dexcom transfere essa vantagem aos seus clientes. O foco na melhoria contínua define mais uma vez as tendências da Dexcom, consolidando sua forte liderança sempre com ética e credibilidade, excelência e qualidade, comprometimento com o resultado e trabalho em equipe. Dexcom Distribuição. Venha fazer excelentes negócios!